A reforma trabalhista do governo Temer foi muito inspirada na reforma trabalhista espanhola de 2012. Isso é importante a gente ter clareza, porque a gente está usando o exemplo da Espanha, que é para mostrar como você pode pegar uma mudança na institucionalidade, na lei trabalhista que foi feita e não só reverter alguns de seus aspectos, mas alterar, digamos assim, o rumo que ela tinha ido. Porque a reforma trabalhista espanhola atual, ela altera a tendência anterior, que era a tendência de privilegiar os trabalhos precários, os trabalhos de curta duração. Então, por exemplo, na Espanha, você permitiu, e uma boa parcela, mais de um terço dos trabalhadores, hoje trabalham com contratos, que são contratos de quatro dias, cinco dias, para não pagar o final de semana. Então você tem que ficar renovando a cada... Quer dizer, é exatamente um processo de deterioração das condições do trabalhador. E enfraquecimento dos sindicatos, aqui no Brasil ficou muito claro isso, você desmontou o financiamento sindical e não colocou nada no lugar. Só para deixar bem claro, tanto o PT quanto a CUT eram contra o imposto sindical, sempre foram contra o imposto sindical. Então não é, ah, está querendo ganhar dinheiro, não. É porque você precisa de algum sistema de financiamento sindical, porque já está provado por pesquisas científicas no campo da economia, que a luta coletiva dos trabalhadores e o aumento dos salários depende da organização dos trabalhadores. Quer dizer, e que isso é positivo para a economia. Da mesma forma, vários estudos estão saindo mostrando o papel fundamental do aumento do salário mínimo, como um farol, um farol que orienta o conjunto dos salários da sociedade para cima ou para baixo. Então eu acho que o que nós fizemos foi uma reunião com a ministra que tocou a reforma trabalhista mais recentemente na Espanha, porque lá não só é uma mudança de foco, privilegiando, digamos assim, incentivando contratos mais longos, trabalhos de maior qualidade, até para melhorar e incentivar a qualificação do trabalhador, porque se o contrato é muito curto, a empresa não investe na qualificação do trabalhador. Se é mais longo, ela qualifica o seu trabalhador e ao qualificar, o país se beneficia, porque a empresa ganha produtividade e o país também fica mais produtivo e competitivo. Então tem essa mudança, mas tem também um plano ali de distribuição de renda, inspirado no Bolsa Família. Você tem então mudanças que podem servir para o debate brasileiro, que o que nós fizemos foi uma reunião inicial, conversamos com não só ministras, secretárias, pessoas envolvidas naquele processo, que foi um processo de construção coletivo, que misturou governo, trabalhadores, empresários, quer dizer, um pacto social, que é o que nós vislumbramos aqui para o Brasil. Não é mudar as coisas na canetada, é uma negociação, uma repactuação sobre a institucionalidade do mercado de trabalho, olhando para o futuro, como eu falei. A gente tem que olhar para o futuro, qual é o futuro das relações de trabalho. Estão surgindo novas formas de relações trabalhistas, o Uber está aí, esse tipo de trabalhador de aplicativo está aí para mostrar isso, e nós temos que dar conta dessas novas formas para não deixar essas pessoas absolutamente desprotegidas, desassistidas. Então, nós precisamos pensar, além de como mudar a direção do desmonte dos direitos que foi feito, não num revogaço, mas numa negociação, um pacto, para construir um novo arcabouço institucional compatível com a realidade brasileira, mas pensar também no futuro do mundo do trabalho. Então, fizemos essa reunião inicial, e a Fundação Perseu Abramo, provavelmente a gente vai mandar dois técnicos especialistas estudiosos desse tema para a Espanha, para entrar em detalhes, entender cada detalhe e trazer para cá essa experiência, e é possível que eles também mandem gente para cá para dialogar conosco. Então, é sempre bom ter esse intercâmbio com as boas experiências internacionais, e é isso que a gente está tentando fazer no caso da reforma trabalhista, mas também em outros casos. Então, vamos lá.